Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa A fia de salão A fia de salão Um mundo feito de amor Com o meu café Fica aqui Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa A fia de salão Um mundo feito de amor 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 Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa A fia de salão A fia de salão Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A fresca de música Que te ama, que te ama A fia de salão Um mundo feito de amor 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 Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa A fia de salão Um mundo feito de amor 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 Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa a ter de samba Uma partilha de samba O mundo feito de a... O meu cara fica aqui O meu cara fica aqui O mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor O meu cara fica aqui O mundo feito de amor O meu cara fica aqui O meu cara fica aqui O mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa a ter de samba Uma partilha de samba O mundo feito de amor O meu cara fica aqui Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa a ter de samba Uma partilha de samba O mundo feito de amor O meu cara fica aqui Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa a ter de samba Uma partilha de samba O mundo feito de amor O meu cara fica aqui Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Uma fresca de música Que começa, que começa a ter de samba Uma partilha de samba Um mundo feito de amor O meu cara fica aqui Um mundo feito de samba Um mundo feito de amor 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 Um mundo feito de samba, um mundo feito de samba Um mundo feito de samba Um mundo feito de amor Um mundo feito de samba 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 Um mundo feito de amor Um mundo feito de samba 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 O mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa a viajar O mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa a viajar O mundo feito de amor O café, café O café, café O mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa a viajar O outro pra viajar O mundo feito de amor O que te ama, que te ama O que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A fresca de música Que começa, que começa a viajar O outro pra viajar O mundo feito de amor O café, café O outro pra viajar O que te ama, que te ama O que te ama, que te ama A viagem só lá, um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa A viagem só lá, um mundo feito de amor Um mundo feito de amor